Ainda falando de saúde, nesta semana tem vacinação itinerante contra a gripe no comércio central de Prudente. O objetivo é facilitar o acesso à imunização. A equipe da Vigilância Epidemiológica, em parceria com profissionais de duas faculdades da cidade, percorreram hoje lojas do Calçadão. O trabalho será realizado durante toda essa semana, sempre no período da manhã. O objetivo é imunizar lojistas e funcionários, mas outras pessoas também podem se proteger contra a gripe. Nesse primeiro dia, a adesão ficou acima do esperado. Cerca de 150 pessoas foram imunizadas, uma forma de ampliar a cobertura vacinal. Não tinha tomado ainda a vacina da gripe? Ainda não. Tomei agora. Por quê? Falta de tempo, correria. Às vezes atrapalha a gente. Esse movimento aqui foi bom para isso. Próximo da gente, muito fácil a gente ter acesso à saúde. A gente que trabalha no comércio não tem muito tempo de estar saindo, se deslocando. Então foi muito útil, muito útil mesmo.